Como é a sua casa? É pequena? É uma casa de brinquedo? É uma casa velha? Isolada? É uma casa que se move? Você tem espaço para colocar as suas coisas ali dentro? É o lugar onde você tem a sua televisão? É onde você se diverte? Que te protege? Esse negócio aí é um powerbank gigantesco, usado pelos bombeiros. É cheio de painéis solares que conseguem energia quando você está fora de casa. Essa aí é uma casa de um morador daqui que aparece de vez em quando. Não é sempre que ele está por aqui. Porém, a nossa missão era mais ou menos que fazer o quintal dele. Quer dizer, a gente tinha que se livrar de uma série de plantas invasivas em frente da casa dele para que, no caso de um incêndio, a casa não fosse prejudicada. Porém, no processo de fazer isso, a gente teve que destruir as casas de muitos outros seres que são vizinhos dessa casa. Na verdade, era uma série de diversas casas. Por exemplo, você está vendo aí casa de larvas. São casas abandonadas. As larvas já saíram dessas casas e deixaram elas aí. As larvas também podem morar em outros lugares. Elas podem preferir outros climas. Elas se mudam para onde a gente esquece as coisas ou deixa abandonado. Outros seres moram no ar ou nas árvores. Há árvores que a gente corta quando a gente tem medo que a nossa casa esteja em perigo. Casa é onde a gente deixa os nossos rastros de destruição e de construção. Eles chamam essa planta aqui de barba do sábio. de barba do sábio. 的 Outro